Que graça, o quê? Figuras alietianas aqui. Quando você me disse que a gente ia a cassinos, eu achei que a gente fosse apostar em números redondos, no 20, no 17. Não, mãe, não deu pra chegar no enterro a tempo. Não, eu te expliquei, eu não podia viajar na seguro. Mandou um beijo, você ouviu? A Black & Duck. Isso, a Black & Duck. Mas chegou também a cama e pequena em colchão. Mas como eu tinha dito pro Rose que a mamãe não ia mais falar na calcinha de porquê? Mas ele falou que era pra deixar a caminha do lado de fora, que ela servia pra alguém. Aí eu fiz isso, tava assim. Como vamos fazer isso? Como sempre na coluna de Verônica. Estou lhe entrevistando para o USH Day. Você bota o preço. Se o USH Day estiver de acordo nesse vídeo, você será o cientista mais lindo da história. Eu sou apenas uma crítica de arte! Eu sou apenas uma crítica de arte! Eu sou antes de ver ogasque! Eu sou a antecipação. Eu não vou fazer assim. Eu sou a pobreza!